As docinhas da cidade, sol bonita e dançam bem As docinhas da cidade, sol bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma morena e já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma morena e já fiquei querendo bem Fui na casa da morena, pegue água pra beber Fui na casa da morena, pegue água pra beber Não é sede, não é nada, morenita e vinha que foi pra te ver Não é sede, não é nada, morenita e vinha que foi pra te ver E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha para me viver em paz E embora seus pais não queiram que eu me case com você E embora seus pais não queiram que eu me case com você Mas depois de nós casarmos com a moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós casarmos com a moreninha, ele vai nos compreender Tava quanto o sonho quando ela apareceu